Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, o Weedzão acabou perdendo aí a sua sequência de 82 buias seguidos. É isso mesmo rapaziada, foi algo muito triste, o Weedzão ficou muito revoltado e tudo isso deu em treta. Então você vai conferir aqui a partida e simplesmente o time do Weedzão não jogou, porque os caras amassaram muito e acabaram tirando aí essa sequência de 82 buias seguidos. Então vamos ver a partida aqui, mas antes deixa o likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Eu acho o seguinte, eu acho o seguinte. Eu acho que o Casano tá sendo imaturo aí. Esse cara é bom pra c... Esses caras, ó só pelo nome viado, você vê que é, que é, que é, que é aqueles caras rataria viado, tá ligado? Nossa, muito bom né, muito bom. Ó, já subiram no bagulho, um passou pro esquerdo, já atacaram bomba em mim, já atacaram bomba em mim, já atacaram bomba em mim. Já atacaram bomba, já atacaram bomba em mim. É, os caras é bom, ó, tem um fio esquerdo já e um em cima aí, tem um aí em cima, ó, Casano. Tem um em cima aí. Não dá pra atender nada, né, Casano. Subiu ninguém, viado. Subiu ninguém, porra de cara é, subiu. Correu. Eu bem estiquei, meu Deus. Na direita, viu. Olha aí. Ah não, tá lá atrás, gente, tá lá atrás. Deu bem, deu bem em cima, deu bem em cima. Cai, cai, cai em cima. Corta, corta, caui. Tô ligado, tô ligado. Salva, salva, salva. Vira a bola e salva, não tem que conseguir. Não tinha, não tinha. Meu Deus, viu, tá foda jogar hoje, hein, mano. Eu só vi três vezes seguindo, viu. Caravou, né. Viado, vocês são horríveis. Pô, viado, na moral, velho, tô dando até dor de cabeça com a Cauê. Por que vocês são assim, viado? Na moral, por que vocês são assim, ruim? Foda. Ruim. Por que, mano? Vai tomar grada no meio do pé, o Edson, toma. O que que acontece se vocês são ruins assim, viado? Eu sou mais você de USP, Edson. Sabe, Thiago? Sabe, irmão? Você precisava derrubar um ali, velho. Derrubei dois. Parada, Zé, que não derrubou ninguém, velho. Eu só salvei o Casoni, mano. Mano, por que vocês são ruins assim, viado? Sabe, a gente não nem falou porque não é ruim. Nossa, Gui, ainda bem que você é bom, né? Bateu o Deft, tá ligado, né, o Cão? É, bateu o Deft. Ele não sabe nem o que ele tá falando, velho. Uai, não, eu tô passando a Cauê. Eu falo, mano, tem um cara em cima. Tem um cara fosqueiro. O cara, velho, que não tinha, né, viado? Eu nem falei nada, ô, seu sem cabelo. Cala sua boca, pô. Não, eu não tava falando, não, eu tava falando, não. Óbvio que não, o que tava falando eram os caras, ô, Noia, Noia. O que tava falando eram os caras que não tinha ninguém lá em cima. Pô, vou jogar mutado hoje, velho. Não, tá chatão, já. Vou botar o Cauê, viado. Vou botar o Cauê, na moral, viado. Vou botar o Cauê aqui. Sério mesmo, já mutei, já. Hoje o elenco rachou cedo. O erro do time do Weed já começou aqui. Começar a brigar aí no meio da partida não dá muito certo, não. Não, eu carreguei os seis, alguém carrega hoje aí, velho. Tem aí no meio aí, Léo? Tem ninguém. Morri, velho. Olha a bomba do cara, viado. Cauê, 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 Cauê. Que isso, mas eu tô safe. Ah, não, Cauê é muito lixo, viado. Dois para a direita. Esse aqui. Não vai perder as cartas de bomba certinho, viado. Sério mesmo. Não, meu, o time tá jogando certinho dos caras. Vai estar trollando. Puxei alto, puxei alto. Não, é sério, é sério, joga direito aí agora. Não é, não quero perder, não, cara. Porra, perdi, viado, na moral, na moral. Seis dias jogando, viado. Um conteúdo foda, a gente vai perder um conteúdo foda porque tá trollando a desgraça da... Mano. O Edzão, não vai perder, não, tio Tansi perdeu, Edzão. Deixa pra te contar depois. Então, beleza. Não perdeu ainda, não perdeu. Ninguém tá passando o carro, ninguém tá falando porra nenhuma. Joguei esquerda, não tô vendo ninguém, vou dar 151 agora. Eu sou de você, Cauê. Aí, tomamos já. Calma aí, viado, joga junto, joga junto. É, joga junto, joga junto, joga lá não, joga lá não. Safe, safe. Eles tão no drop, viado, eles tão no drop. Pegaram o drop? Ah, tá upando o drop, upando o drop. O para o drop, viado. Ficou o drop. Porra. Ah, tá, pro direita aqui tem. Ah, o Edzão. Ih, já tão de AWP, mano. Tá de AWP, já. Tá com duas AWP, viado. Pra gente ganhar isso aqui, só Deus. Tem pé que coquei, tem pé aí, Ed. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Meu Deus, não consegui pegar a habilidade. Morri, morri. Nós ainda caiu. Morri, morri, morri. Nossa, dois AWP, viado. Dois AWP, dois para a esquerda, hein. Dois para a esquerda. Meu Deus. Mano, pelo amor de Deus, rapaziada. Deixa nós ganhar aqui, viado. Quita aí, na moral. Na humilde mesmo, telador. Qual é, viado? Não, moral, viado. Pelo amor de Deus, viado. Não, não consigo, viado. Quita aí, por favor, viado. Só jogar junto, joga junto que ganha. Eu tô sem skill, viado. Cazone, joguei um bom bom aí, viado. Você tem um aí? Joguei um bom bom aí, joguei um bom bom aí, Cazone. Ah, é AWP, viado. Aqui já era, viu? Já acabou. Já acabou cedo. Viado, caralho. Mano, na moral, viado. Qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? Quita aí, na humilde mesmo, na humilde mesmo. Quita aí, rapaziada. Não, quita aí, o Ruanzinho. Ruanzinho, na moral, viado. Que isso, viado. Qual é, Ruanzinho? Na moral, na moral, Ruanzinho. Faz a boa, faz a boa. Viado, eu tive o que fazer, viado. Eu tomei três rende dando peito, viado. Faz a boa, viado. Faz a boa, Ruanzinho. Ruanzinho. Faz a boa, Ruanzinho. Ruanzinho. Eu dei uma puta do conteúdo porque... Tô dentro, velho. Quase morri. Vamos ganhar, vamos ganhar, velho. Ué, não, tá dando pra mirar. Vou rushar agora. Olha dentro. Ajuda o Cauê aí, viado. Tão rushando, tão rushando. Tem um cara do mirar. Salvei, salvei. Tão telando pra caralho, credo. Jesus amado. Ah, eles tão telando firme, velho. 120, 120 lá atrás, 120 lá atrás. Já era, viado. Ah, também da direita, velho. Ninguém deu calco, viado. DTG, 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 DTG. Calma, calma. 3x3, tem um no meu pé, tem um no meu pé. 650 no meio, 650 no meio, 650 no meio. DTG, DTG também. Só isso aí. Não, tem um aqui na esquerda. Não, tem não, tem não. Grudei no gelo, grudei no gelo, Cauê. Meu Deus, por favor, rapaziada. Não mata, não, não mata, não. Não mata, não. Não mata, não mata. Não, por favor, irmão. Por favor, irmão. Levotei, levotei eu, levotei eu. Levotei eu, levotei eu, levotei eu. Levotei eu. O cara vai ir foot direito, o cara vai ir foot direito. Ai, mano. Não! 150, 150, 150. Não! Não, por favor, viado, por favor, viado, não mata ele não, não mata ele não, aqui, Cazone, aqui, Cazone, tem gelo não, viado, tem gelo, eu tô com a vitória, não, já era, já era, já era, 1x1, 1x1, ele não tá de alfa, não tá de alfa, por favor, irmão, por favor, irmão, olha eles esse. Aí foi foda, que acabou, ah não, viado, aí dá vontade até de chorar, viado, namorado, viado, o Cauê trollou demais, viado, sério mesmo, o Cauê, viado, o Cauê, o Cauê trollou muito, viado, não, ele jogou esse round mesmo, viado, não, ele jogou, ele jogou, ô, leão, você falou que tem dado 150 no meio, o Ruxineiro tem 60 no meio, não, não, cala a boca, você te ultou o time, você te ultou o time, você te ultou o time, Vamos no tribunal, vai pedir desculpa, vamos no tribunal, você conseguiu tiltar o time, viado, quem é você que tiltou, cara? Eu nem falei nada, na moral, na moral, eu tiltei, ô, Cazone, eu tiltei ou foi o Cauê? Quem foi que falou no começo, quem foi que falou no começo que não tinha ninguém na plataforma, que tava zoando, era eu ou vocês? Fala aí. Era eu, Cazone, valeu o Rihanna, você que tiltou o time, cara, você enche o saco pra porra, mano, caralho, jato, viado. Na moral, quem trolou, Cazone, fala a verdade. Não, quem trollou? Fala a verdade, fala a verdade. Leozinho, fala aí, quem trollou? Aqui eu tô de chorando. Quem falou que não tinha cara em cima foi eu que falei. Aí, cara. Leozinho, fala aí. Mas eu subi e falei que não tinha ninguém em cima e que eu não vi ninguém. Não, mas ele começou a encher o saco, o cara é nóia, mano. Ele é bêbado, ele tem psicolaldo, mano. O Weed tem psicolaldo, velho. Você é louco, mano. Não dá pra levar ele a sério, ele é doente. Vou até ver o reflete aqui agora, vou até ver o reflete aqui agora. A saga foi interrompida. Cara, eu mesmo pensei que o Weedzão pegaria aí sim, 100 boias seguidos. Ele estava bugando sala, então era bem difícil de cair com um hack. Só que eles nem perderam essa sequência para os hackers, né? Eles acabaram perdendo para players. E os caras são muito nerds aí DCS ranqueado. Os caras jogam certinho. Deram aí um 4x0, rapaziada. Tiraram essa grande sequência do Weedzão. Aí depois o chat começou a criticar ele, por conta aí, né? Da jogabilidade do time e tudo mais, das calls. Aí deu aquela treta toda. E não parou por aí, não. O Weedzão comentou mais aí sobre a partida. Vamos ver agora. E aí o Cauê já meteu o louco já. Porra, Cauê, só Cauê errada, Casoni. Só Cauê errada, Casoni. Que não sei o quê, viado. Começou a perturbar, viado. Ô, Weedz, tudo bem? Você quer que você te tire a culpa de você? Não, eu não, não. Os três que jogam flipar o dia inteiro trolou. Você não tem culpa nenhuma, irmão. Eu estava jogando sério, irmão. Sim, mas nós não estamos colocando a culpa em você. Até a Gosta está falando que a culpa é sua. Ninguém, não. A culpa não é sua, não, irmão. Nossa, tá boa a situação. Mano, a culpa não é minha, não. Porque eu não trolei, não, irmão. Não, o chat, a culpa não vai doir. Eu não trolei, não. Não trolei, não. Ah, pronto. Tá pronto, Cauê. Eu posso falar na verdade. Você quer que eu seja irônico? Não, a culpa é sua, Cauê. Você trolou, mano. É nossa, é nossa. É minha, é minha. A culpa é minha. Viado, é que chutou, viado. Chutou, perdeu. Chutou, todo mundo, perdeu. É, não, mas a culpa é minha. Sabe qual que é a fita, viado? Sabe qual que é a fita? Não, mas aí começava sempre escaralhando todo começo de live porque pegava as partidinhas de burra. Não, mas aí começou bem. Não, mas eu falei, eu falei, mano. Não, existe partida que a gente sabe que é fácil, que a gente trola e existe partida, porra. Não, sim, mas eu tô falando. Aí a gente tomou dois rounds, viado. Já ficou sem dinheiro, fodeu. Entrou no psicológico todo mundo. Aí ao invés de nós jogar certo, não, o tio tuoi, cada um foi pro lado aí. Os caras ficaram se culpando muito aí, tentaram jogar a culpa um para o outro. E quem está errado? Rapaziada, no meu ponto de vista, ninguém. O time simplesmente perdeu. Faltou ali comunicação e tals. A jogabilidade dos caras são excelentes, né, porque os caras jogam muito, só que não deu muito certo, não. Uma hora tem que perder, né, rapaziada? Mas é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Tamo junto, é nóis, valeu, falou!